É Matheus Lima, é o vivo Depois que a gente largou, você me procurou Porque mudei pro boteco Depois que a gente largou, você me procurou Porque mudei pro boteco E disse que eu não sou certo, eu não sou certo, eu não sou certo E disse que eu não sou certo, eu não sou certo, eu não sou certo Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Porque de copo em copo, de gole em gole, eu vou te esquecer Porque de copo em copo, de gole em gole, eu vou te esquecer Depois que a gente largou, você me procurou, porque mudei pro boteco Depois que a gente largou, você me procurou, porque mudei pro boteco E disse que eu não sou certo, eu não sou certo, eu não sou certo E disse que eu não sou certo, eu não sou certo, eu não sou certo Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Porque de copo em copo, e gole em gole, eu vou te esquecer Porque de copo em copo, e gole em gole, eu vou te esquecer Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Porque de copo em copo, de gole em gole, eu vou te esquecer Porque de copo em copo, de gole em gole, eu vou te esquecer Eu vou te esquecer